Fala galera, tudo bem aí com vocês, né? Cássio aqui novamente, a gente vai desenhar a camisa aqui de um cliente aqui agora Camisa, como todos já sabem, a gente cria primeiramente um grupo Seria a camisa Santa Cruz Inclusive eu escrevi errado aqui, ó O amigo meu aqui falou que é Santa Luzia Aqui os bairros aqui, a maioria não de Santa Então, acabei confundindo, coloquei Santa Cruz, porém é Santa Luzia Vamos lá, a ideia do cliente é essa aqui, ó Vou copiar a ideia e levar lá para o colo, certo? Então a ideia é essa Os patrocinadores é esse aqui, ó Paeiro jacaré no ombro Com a saída de acida Ele não falou onde é, mas provavelmente é na É Master e esse aqui nas costas Bacana, e ao invés de ser branco, coloca verde Com a lista vermelha e branca Então deu para entender todas as informações que ele mandou O que a gente vai fazer? Lembrando, nunca esqueça de vir aqui Sempre na parte de download Você vai copiar a camisa aqui, ó Nesse caso aqui Tem quase certeza que o cliente vai fazer a modelagem básica A camisa de 30 Copiei, colei Opa, ótimo Copiei e colei Vou renomear Santa Santa Luzia Ótimo Acabei de renomear Santa Luzia Renomear isso aqui direitinho Luzia Acho que é assim mesmo Vamos lá A gente vai apagar isso aqui Essas copas de segurança Vai vir aqui Santa Luzia Show Abrir aqui E como todos já sabem A gente já vai ter um padrãozinho aqui De Layout Golas Tudo mais Beleza Feito isso pessoal O que a gente vai fazer aqui agora? Vai voltar aqui na conversa com o cliente Copiar a camisa dele Ctrl V E colocar ela aqui próximo A camisa que a gente vai montar Com o nosso layout O que que tem aqui? Pegar o patrocínio Copiar o patrocínio Também dá pra cá Ctrl V A gente vai tirar o patrocínio A fuda do patrocínio da força aqui Rapidinho Pra gente ganhar tempo O ideal Que já venha pronto Porém nesse caso não vê A gente já ganha tempo de apoio Vou centralizar ele aqui Que eu acho que ele vai ser o master Ok Volta aqui Mais informações O escudo dele aqui Ele me mandou Vamos ver se está com qualidade boa Aparenta Tá Tá Qualidade ótima Copiar essa marca aqui Que vai ser nas costas Já vou pôr ela aqui De uma vez nas costas Que vocês vão ver Colocar aqui De baixo Vou ter que tirar o fundo É lógico E O paeiro jacaré Que está aqui Em outra camisa Que a gente já fez A gente vai pôr Nos ombros Copiei Ctrl V C e T Continuo os ombros Ok 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 Ctrl G Centralizei os dois aqui Fica centralizado Vou colorir com o verde Que ele já pediu Certo A gente vai pôr o C3 Aqui de marca esportiva Com 6 centímetros 6 centímetros Vamos agrupar Vamos alinhar com a letra E Agrupar e centralizar com a letra C Certo Lembrando né Que a linha 5 Com a letra E E na camisa Com a letra C Tá bom Ok Pra sair do teatro daqui A gente pode já Apagar esses borotinhos aqui Que ele vai Questionar A gente já apaga de uma vez Aqui 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 E aqui E aqui Pronto Ctrl Z Apagamos Agrupamos Centralizamos de novo Tá um pouco pequeno Tá agindo Com 20 centímetros Ótimo E aqui As duas faixas A gente vai Por duas faixas Aqui Aqui Ó Uma vermelha Uma branca Né Conforme ele pediu Vamos lá Uma vermelha Opa E a branca Vamos descer Até lá embaixo Ok Vou grupar os dois aqui E vou centralizar eles dentro do escuro Então ele fica centralizadinho Filézinho Aqui ó Faço um quadrado aqui Para se remeter o escuro Faço aqui certinho Para ficar bem caprichadinho Agora eu venho com a faixa E centralizando aqui ó Opa Venho com a faixa Faixa Clico na faixa Agora clico no quadrado Que eu acabei de fazer Ou shift selecionado Centralizei Agora sim Tá Uma adinha Vou apagar esse aqui Apagar esse quadrado Vou jogar para o equilíbrio dentro Pronto Nossa ficou fina A camisa Branco Branco País jacareno Lugar certo Esse aqui Vou ter que tirar o fundo dele Provavelmente Vou tirar aqui rapidão também É lógico que o ideal É pedir para o cliente É mandar assim o fundo Para a hora que a gente for tirar A gente não correr o shift Estragar a logomarca Tá vendo O jardim Que eu perdi As duas letras Ó Já voltou Beleza Mas o ideal é sempre Pedir a logomarca pronta Se não vier A gente vai tentando Se virar aqui Ótimo Contrinho Opa Contrúl G Centralizo Numeraçãozinha aqui Gostar da camisinha Vamos Ver O cedo aqui do ateus Aqui A altura De 5 centímetros De 9 Pontezinha aqui De Master City Isso aqui Tá Aqui Centralizar aqui Colorizo As duas De branco Aqui Opa Coloro de branco Numeração A manguinha aqui Vou fazer um guardado Aqui em volta De vermelho Para ele Destacar a gola E a manga Coloro de vermelho Aqui Para destacar a gola E a manga A camisa pronta Galera Rapidinho Não dá Canseira O cliente vai ficar satisfeito Então a gente tem Que fazer isso Mais rápido Que a gente conseguir Gastei aqui Ó Pelo vídeo aqui Você vê Eu gastei 8 minutos A maioria das camisas Nós a gente está gastando Em média 8 minutos Não está gastando Mais do que isso Então a gente tem Que fazer isso Mais rápido O cliente merece Para você chegar Para ir mais rápido Tá bom Então só O último detalhe Aqui A gente vai Concer três no número Para não perder o costume De vermelho Bonitinho Aqui ó E boa Certinho? Qualquer dúvida Vocês podem me chamar Aí no zap Que a gente vai Se Comunicando Valeu galera Até a próxima Fui